Se a oferta for de paz e vocês apresentarem um animal do gado, macho ou fêmea, tem de ser um animal sem defeito. Ponham a mão sobre a cabeça do animal e matem-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Como oferta preparada no fogo para o Eterno, ofereçam toda a gordura que cobre as vísceras ou que estiver ligada a elas. Os rins com a gordura em volta deles e a que está próxima dos lombos e o lóbulo do fígado que é retirado com os rins. Arão e seus filhos a queimarão no altar com a oferta queimada que está sobre a lenha preparada para o fogo. É oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. Se sua oferta de paz for de rebanho de ovelhas, tragam um macho ou fêmea sem defeito. Se oferecerem um cordeiro, ofereçam-no ao Eterno. Ponham a mão sobre a cabeça do animal do sacrifício e matem-no à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão aspergirão os lados do altar com o sangue. Como oferta preparada no fogo para o Eterno, ofereçam a gordura do animal, a cauda gorda cortada rente à espinha. Toda gordura sobre as vísceras e ligada a elas. Os rins com a gordura próxima dos lombos e o lóbulo do fígado que é retirado com os rins. O sacerdote os queimará no altar. Será como alimento uma oferta preparada no fogo para o Eterno. Se a oferta for um cabrito, tragam-no à presença de Deus. Ponham a mão sobre a cabeça do animal e matem-no diante da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue sobre os lados do altar. Como oferta preparada no fogo para o Eterno, ofereçam a gordura que cobre as vísceras e que está ligada a elas. Os rins com a gordura que está em volta deles e junto aos lombos. E o lóbulo do fígado que é retirado com os rins. O sacerdote queimará tudo no altar. Será como alimento uma oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda gordura pertence ao Eterno. Essa é a regra estabelecida para todas as gerações. Não importa onde vocês vivam. Não comam gordura. Não comam o sangue. Nem um pouco.